Galera, boa tarde para todos vocês da Nautiga Fisil, nesse momento agora mostrando que está chovendo bastante, aqui na região da cidade do Estrela de Alagoas, inclusive em geral, o Palmeira dos Índios e aqui para cima também da parte do Pega o Sertão, Cacimbinha, Minador e até do Riacho está tudo escureceu tudo aqui. Acredito que seja em geral, que agora está ficando mais forte ainda, uma maravilha aqui. Está só o ouro enchendo e derramando, olha no pé de jaca aí, está assim, esse é o pé de jaca. Está tomando um banho agora, com essa chuva. Eita, está ficando mais forte agora, está só o ouro, olha. Agora acredite se quiser, mas aqui é chuva em Alagoas. Diretamente pelo canal do Tinga Fisil, aqui você curte, compartilha e comenta. Esse ano... A época do inverno foi muita chuva e agora é época de trovoada e está sendo bom também, viu. Está só o ouro. Está enchendo e derramando. Maravilha. Você vê que a chuva está fora, viu. Maravilha. 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 Olha esses pés de limão, pés de pinha, pés de goiaba, macaxeira, conhecidas como manhoca. Olha a torrada descendo. Já está descendo forte aqui na estrada. E o trujão está fazendo barulho. Aplausos. Região de Palmeira, Arapirá e Engaci. Só chuva. Aplausos. 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 Aplausos É isso aí, pra vocês, uma ótima tarde Um forte abraço e até o próximo vídeo Valeu, tchau, tchau Diretamente aqui do sítio alto de São José Zona rural da cidade do Estrela de Alagoas Canal 5 de Rio Valeu, tchau, tchau Tchau